Música 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 Pérola Pérola Bar Jogando o melhor forró aqui da região Olha só, é na orla de João Pessoa Em Cabo Branco Olha realmente Vê um forró Perfeito desse gente Emociona E olha, fica a dica Eu não sei que lugar esse aqui é, Cabo Branco Pérola Bar em Cabo Branco Perfeito, olha Emocionante demais Música Gente, quem toca o triângulo é uma mulher E essa voz maravilhosa Que ela tem Música 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 Até desculpa gente que a gente pegou o vídeo aqui Começou a gravar Depois que a música começou Porque a gente ouviu a música começar A voz dela Dessa cantora incrível E a gente voltou E também vale ressaltar que o sanfoneiro é perfeito Eu acredito em ser uma família Porque são músicos excelentes E dá pra ver que a terra O Brasil tem músicos maravilhosos Olha só Gente, tem um menino tocando ali Que eu acredito que já tem uns 14, 15 anos Tá tocando bateria eletrônica Mas muito bem Música 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 Na minha casa tá soltando espaço É fazer de mim um pedaço Eu lembro pra você Na minha casa tá soltando rede Solta torno na parede E a mão pra barriga beijão Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse tempo eu sei pra tudo A gente anda embora Nossa, eu vou embora A eslã da cor do Neste Na minha casa toda hora é hora A gente viajou A gente viajou Gente, olha essa voz dessa mulher Pelo amor de Deus Nossa, eu vou embora A gente anda no Neste Pode diga na alegria Eu não vou dar nem aí Nossa, eu vou dar nem aí Nossa, eu vou dar um brisado Que não vai ser malvado Pode diga na alegria Eu não vou dar nem aí Nossa, eu vou dar nem aí Nossa, eu vou dar nem aí Nossa, eu vou dar nem aí Que não vai ser malvado Pode diga na alegria Que não vai ser malvado Que não vai ser malvado E o outro da vida Eu não preciso de você O mundo é contigo, vestido de ferro Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei Eu não preciso de você Já vi tudo pra aprender Chegadei a minha vida pela vez E o outro dia não encontrei você Mas eu não consigo dar nada Acabar na mesa